Cadê o som? Agora a gente sai pra uma loja bem secreta que eu tenho no Paz, sabe? Aqui é a igreja, que é o Castelo Ortonho, que é onde moram meus amigos E chegam na loja, e é a igreja E agora a gente tá saindo da minha carroça, né? Eu e o papá